Música Tintubers News Carinha de Anjo Quinta-feira, 19 de janeiro, capítulo 44 A Madre Superiora questiona o interesse de Gustavo e Cecília No resumo de Carinha de Anjo de Quinta-feira, dia 19 de janeiro Estefânia conta a Gustavo sobre a manifestação que Dulce Maria organizou para a permanência da irmã Cecília O padre Gabriel conta para Gustavo que ele é um dos motivos de ter feito Cecília ser transferida Dulce Maria pede conselhos a Tereza para ajudar Cecília A Madre Superiora confessa a Cecília que será difícil ver ela ir embora Gustavo vai conversar com a Madre Superiora e diz que a irmã Cecília é muito importante para sua filha Mas ela questiona se ele está pensando realmente na filha ou apenas nele mesmo Gustavo fica nervoso por não conseguir manter Cecília no Colégio Doce Horizonte Este é o resumo de sua novela favorita Fique atento à edição da emissora Pois podem haver esses eventos hoje ou nos próximos capítulos Obrigada por acompanhar o canal Se inscreva no canal Ative o sininho para receber as notificações Compartilhe o vídeo em suas redes sociais Tenham todos uma ótima tarde Até amanhã Até amanhã Tchau 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 Vamos lá.